E aí, rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um programa diferentão pra vocês aqui no canal. E antes de começar tudo, como é que tá essa luz? Tá melhor do que a outra? Como eu falei no vídeo passado, eu tô fazendo uns testes pra saber qual é a melhor luz aqui pra poder ficar melhor pra quem tá assistindo. Então hoje eu coloquei uma luz mais fria, não tão próxima de mim, mais iluminando no geral. Diz aí nos comentários se você curtiu, se você preferiu a anterior, se preferiu essa. Ajuda o Aftermath a dar uma melhorada na cara. Por mais que eu não seja muito bonito, mas tentar fazer uma coisa mais agradável. Lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você quer se tornar um apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG e escolhe qualquer plano que seja ajuda a gente absurdamente. E lembrando também que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal, independente do nível. E eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja física e virtual, você pode ir no site deles e comprar o seu jogo que eles despacham pra todo o Brasil. E há turnos, que faz camisa irada, caneca, porta-dados de couro que não rasga e uma bolsa bacanuda pra você poder carregar os seus jogos em segurança, que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E há Gorila 3D, que imprime um monte de componente bacanudo pra deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Tem componente, meu amigo, pra tudo que é tipo de jogo e também faz encomenda. Então vai na descrição do vídeo que tem um link pra todos os parceiros do Aftermath, dá moral pra quem dá moral pro canal. E o que vai ser o vídeo de hoje? Eu vou falar sobre os meus 10 designers favoritos. Talvez essa lista seja em formato de ranking? Pode ser. Mas isso não diz muita coisa. Eu quero falar sobre aqueles designers que fazem os jogos que eu mais curto jogar. Porque o próximo projeto do Aftermath vai ser listas de jogos por designer. Na verdade, eu não tô pensando em rankear. Tô pensando em falar quais são os meus jogos favoritos de cada designer. Então vai ter um programa especial pra cada um deles. Onde a gente vai falar um pouco da história do designer, os jogos que ele criou e quais são os meus jogos preferidos dele. Então se prepara que já vai vir mais lista por aí. Então vamos lá. Pra começar essa lista de hoje, na décima posição, podendo assim dizer, Andréa Tiavercio. O cara fez o Kingsburg, que pra mim já é um baita jogo, porque tem rolamento de dado e nem sempre o resultado dos dados significa bom ou ruim pra você. É mais uma estratégia de alocação e de dominar os espaços ali quando você coloca os dados pra sacanear os outros amiguinhos e você conseguir pegar recursos e os outros jogadores não. Então isso pra mim já chama absolutamente atenção por usar essa mecânica de rolagem de dados de uma forma que o resultado não influencie tanto. Você tem que pensar com o resultado que ele te deu qual é a melhor maneira de você jogar. Isso já é irado. E eu também acho que ele é um pouco injustiçado, cara. Ele tem dois jogos que são muito bons, são jogaços, e você não vê ele aparecendo no mercado. Como por exemplo, o Hyperborea é um jogo que praticamente inventou o pull build. Foi ele que apresentou essa mecânica pro mundo de botar coisinhas dentro de um saquinho, chegar, puxar e alocar aqueles recursos pra você poder fazer as suas ações no turno. E as pessoas não falam muito desse jogo. Não tem o Hyperborea bombando. Nem lá fora, nem aqui dentro. Falou muito. E é um baita de um área control, um área influence bem maneiro com esse esquema de pull build. E o outro jogo é o Signore. É um dos jogos mais pesados que eu já joguei. Um dos jogos com influência de área mais tensos que eu já joguei. Assim de ficar apertado. É uma influência de área muito apertada com set collection. E as pessoas não falam dele. As pessoas que gostam de jogos pesados, eu não vejo elas falando do Signore com frequência. Então eu acho que ele é um pouco injustiçado no mercado, mas tá aí entre os 10 designers que eu mais curto. O próximo da lista é o Eric Lang. Você pode não gostar dos jogos dele, mas uma coisa a gente tem que concordar. O cara é necessário pro mercado, né? Ele é um cara carismático, tá nos eventos, tá sempre rindo, fazendo piada, trocando ideia. E os jogos do cara estão sempre bombando. E são jogos bons. Você não pode falar que Ryzen Sun, por exemplo, é um jogo ruim. Por que não é? E é um jogo bonitaço, com uma produção absurda da Cominior Note, com um visual maneiríssimo, que vale muito a pena ter na coleção. E aí, cara, ele entra numa sequência de jogos que chamam muita atenção. O Arcadia Quest é lindo, o Blood Rage, tá vindo agora o Enki aí, que é baseado no Egito, com as miniaturas iradas. Então eu diria que ele é aquele showman do cenário, né? Do mercado de jogos de tabuleiro, né? Ele é o cara que faz o jogo de tabuleiro sair do nicho. A galera que tá fora vai num evento ver aquelas miniaturas. Caraca, que jogo bonito. O que é isso? Ah, isso é jogo de tabuleiro. Por que era um? O cara vai comprar por causa das miniaturas. Então tem uma importância muito grande um designer conseguir criar um baita jogo utilizando peças desse tipo. Eu sei que ele não é responsável pela confecção das peças. Vai ter um cara que vai fazer, vai esculper as peças, né? A empresa que tá financiando, a Cominior Note, que vai escolher quais são os tipos das peças que você utilizar e tal. Mas ele criar um jogo onde essas peças tem uma importância enorme, não só visual, como de fazer o jogo ser mais palatável, do jogo funcionar, isso tem que ser louvado, tem que ser uma coisa que tem que ser respeitada e entendida como importante pro cenário. Na oitava colocação, Bruno Catala. O primeiro jogo do Bruno Catala que eu joguei foi o Jamaica e me dominou absurdamente. porque, além de ser um jogo bonito e isso é mérito do designer, do designer gráfico, é um jogo que abraça quem tá começando a jogar. Ele é simples e é altamente estratégico. Então, se você já tem um certo tempo jogando, o Jamaica te abraça por causa disso. E isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Falei, porra, esse cara aí manda bem, esse designer aí se dedica bem, eu quero conhecer mais jogos dele. Aí vem o Queen Domino, tem o King Domino, um monte de jogo bacanudo dele, que tem um visual e que tem muito esse poder de trazer gente nova. Por exemplo, no King Domino, eu já vi gente falando assim, pô, o meu tio que gosta de jogar dominó, que é a coroa, tem setenta e poucos anos, vai se amarrar no King Domino. Vou apresentar pra ele. Aí o cara chega e apresenta pro tio. Então, o designer, ele conseguir criar um jogo que ele traga essa galera pra perto é muito importante, né? É bom você ter esse tipo de coisa próximo de você. E sem contar que ele participou do time pra fazer o Conan, ele fez o Five Tribes, que é um dos meus top 10, dos meus 10 jogos preferidos, né? Então, é um cara que consegue fazer bons produtos pro mercado. E o próximo da lista é o Reiner Kinesia. Porque quando você pensa em leilão, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o jogador que tiver mais dinheiro é o cara que vai controlar o jogo, porque ele vai poder botar lança e por aí vai e tal. Mas ele cria mecânicas que faz isso não acontecer. No Amun-Re, é assim. Não adianta você ter muito dinheiro se no final a oração lá que tu for rezar não vai ser, não vai fazer ofrenda por Deus, não vai ter vazante alto ou não do rio, não vai te ajudar. Então, você tem que saber controlar essa parada, né? No Arte Moderna, a mesma coisa. No Médici, cara, no Médici é sensacional. Você tem que montar um pool de coisas pra comprar e tem que fazer uma conta mental. Então, nem sempre ter muito dinheiro significa que você vai fazer as melhores jogadas, porque o dinheiro é ponto de vitória. Então, você tem que ficar sempre ligado nisso. Então, o Kinesia, ele poderia ser considerado o mestre dos jogos de leilão, de colocar leilão dentro de jogos e de uma maneira em que não é só farmar dinheiro. Vou ter muito dinheiro pra poder jogar na cara do outro maluco e sair comprando, controlando tudo. Não é isso. Os jogos dele não se resumem a isso. Então, pra mim, isso que faz o Kinesia ser brilhante e ficar entre os meus 10 designers favoritos. Na sexta colocação, Stefan Feld. Pra mim, ele é o mais polêmico de todos. até comigo mesmo. Por exemplo, tem jogo dele que eu não suporto e tem jogo dele que eu gosto absurdamente. E no mercado, a fanbase é assim. Tem uma galera que você vira e fala vamos jogar um jogo do Feld? A pessoa levanta e vai embora. Não vai jogar. E tem gente que se você ligar o cara atravessa a cidade pra ir na tua casa e jogar um jogo do Feld. Eu consigo tá aí navegando nessas duas esferas. Por quê? Tem jogo dele que eu não gosto de jogar. Como, por exemplo, Carpe Diem. eu não acho nada maneiro, não achei legal e foi um jogo que eu deixei completamente de lado. Mas eu gosto absurdamente do Burgundy. Gostei do Macau, cara. Tô louco pra jogar In The Year of the Dragon, cara, que é um jogo que todo mundo fala bem e eu não conheço. Então o Feld, ele consegue ser polêmico, né? Essas mecânicas de pontuação dele, né? Todo mundo fala que ele é um salado de pontos. E esse termo salado de pontos às vezes é pejorativo dependendo da pessoa que tá falando. Então tem gente que vai falar que é salado de pontos e gosta de jogo que salado de pontos de pontuação de várias maneiras diferentes. Tem gente que não gosta, gosta de uma coisa mais linear. E o que também não é nenhum desmérito, é questão de gosto mesmo. Então o Feld, dessa minha lista, ele é o cara mais polêmico até pra mim. Porque tem jogo dele que eu realmente não gosto. Já me chamaram várias vezes, ah, vamos jogar um Carpe Diem no ano do almoço. Eu não saio de casa pra ir pro centro do Rio de Janeiro pra jogar Carpe Diem mesmo, cara. Porque eu achei o jogo bem ok. Agora se tu me chamar pra um Burgundy, Castor of Burgundy, eu vou jogar. O Burgundy, joguei, maneiro. Notre Dame, bem maneiro. Então o cara consegue fazer vários jogos com o mesmo esquema de salada de pontos, com a técnica do murinho dele lá que a gente fala, que é a ordem de turno que ele define, sacou? Mas consegue fazer bons jogos e causar essa polêmica toda. Tá sempre nessa tensão nessas duas extremidades. É uma quantidade de fãs absurdo, é uma quantidade de haters absurdos. Eu tô navegando aí no meio. Tem jogo que eu não gosto e tem jogo que eu gosto muito. Na quinta colocação, Alexander Piffster. Eu quero que você me diga o seguinte, qual designer que você conhece e consegue emplacar uma poção de jogos bons em seguida e lançar um monte de jogo bom num ano só? Dificilmente você vai achar um, mas o Piffster é um desses. Só em 2015 o cara lançou o All My Goods, o Brum Service, lançou o Agile of Sky e o Mombasa. Aí em 2016 ele tava de bobeira e lançou o Great Ascendent Trail. Ou seja, é porrada atrás de porrada. Aí em 2018 ele lançou o Blackout e em 2019 o Maracaibo. Eu não conheço ninguém com uma ascensão tão rápida no cenário de jogos tabuleiro como o Piffster. Aí você pode virar e falar, ah, mas lançar um monte de jogo ruim até eu faço. Rui nada. Pra mim, só o Port Royal que é mais ou menos, mas todos os outros jogos são ótimos jogos. O All My Goods é sensacional, o Ars of Sky ele sofreu um certo preconceito porque ele é muito parecido com o Carcassoni mas tem a mecânica de leilão que faz ele ser bem diferente com uma outra forma de jogar. E algumas pessoas acabaram deixando o jogo de lado. O Mombasa tem mecânicas de alocação de trabalhadores maneiríssima e o Great Ascendent Trail com esquema de pickup e delivery ali pra você fazer as entregas e montar o caminhozinho na escolha de rotas. Cara, é sensacional. Então o Piffster ele merece ser exaltado porque nesses últimos 10 anos se teve um cara que produziu bastante e conseguiu produzir com qualidade é ele. Na quarta colocação meu português preferido Vital Lacerda. Se tem um cara que faz um jogo Tarja Preta e eu quero ter na coleção é o Vital. Meu amigo, é tudo Tarja Preta é só jogo pra tu queimar a mufa fazer brainstorms e sair com a cabeça queimando de cada partida. E eu gosto muito. Lisboa pra mim é como se fosse poesia é um baita jogo. The Galleries achei sensacional e eu tô de olho grande aí, cara. Eu preciso muito jogar o Vinhos Conhecer que eu não joguei o Kanban que eu também não joguei sacou? Então eu sou um fã assim absurdo do Vital Lacerda. O CO2 é um jogo que eu gosto bastante também. Então é um cara que ele faz os jogos pesados e você joga ele sai cansado porque é realmente queima a mufa é muita coisa pra tentar decidir são várias ações que você tem que tomar mas você sai recompensado você não sai cansado dali você não sai derrotado tem muito jogo pesado que quando você acaba de jogar você sai deprimido, cara. Nos jogos do Lacerda não rola isso. Por mais que seja ali brainstorm que você perca você acha maneiro no The Galleries você ter montado a sua galeria ter financiado as obras de arte acreditado num num artista que estava no começo de carreira você se sente gratificado. Então são jogos pesados que te recompensam mesmo que você perca. Cara, eu achei eu acho sensacional faz eu gostar absurdamente dele infelizmente o único jogo dele que eu tenho é o Lisboa mas eu gostaria muito o The Galleries não, eu tenho o Lisboa e eu tenho o CO2 o The Galleries eu joguei de outros amigos mas eu estou doido atrás de uma cópia do Vinhos atrás de uma foto uma cópia do novo Kanban eu só não participei do último Kickstarter do Kanban porque o dólar no Brasil está uma loucura a gente não sabe tem hora que está 5 para 1 tem hora que está 4,5 para 1 tem gente especulando que vai chegar a 6, 7 para 1 então a gente não pode acabar botando dinheiro em financiamento no exterior que é sempre uma variação absurda de qual preço vai ficar mas eu gostaria muito de ter participado para pegar o novo Kanban e ter pego o Vinhos de Deluxe que estava também como opção no Kickstarter mas enfim a gente vai correr atrás aí e quem sabe em breve a gente consiga uma cópia dessa os terceiros da lista é um casal que eu gosto absurdamente que é a Inca e o Marcos Brant e por que eu gosto deles? primeiro que eu sou louco por la boca é um baita jogo e foi eles que fizeram o Village é um dos jogos mais incríveis assim de mecânica de você se preocupar com a evolução da sua família das gerações se você avançar muito rápido você pode perder uma geração mais antiga e você acaba tirando e perdendo aqueles benefícios que estão lá então eu acho isso muito interessante Rádios of the Ganges com a locação de trabalhadores junto com a locação de dados é sensacional então fazem vários jogos que estão sempre ali entre os 20 30 jogos preferidos que eu tenho na minha coleção e que eu gosto de jogar então é um casal que merece a sua atenção muita gente não conhece o trabalho dele no Brasil porque o Village ele veio e sumiu rápido das lojas então só tinha inglês agora chegou Rádios of the Ganges veio pela Devir então geralmente o pessoal tem aquele preconceito com a Devir por causa de tradução de manual por causa do valor do jogo mas o que eu discordo completamente a versão nacional do Rádios of the Ganges está bem maneira então as pessoas acabam ficando longe acabam não conhecendo eles escreveram a série Exit também que veio pela Devir que é aquele jogo tipo escape room então eu gosto muito dessa versatilidade deles de caminhar entre o Exit entre o Rádios of the Ganges o Village tem o My Village também que eu não joguei gostaria muito de experimentar o La Boca que é um dos melhores abstratos que eu já joguei que eu gosto absurdamente enfim fica aí minha dica para você conhecer esse casal a Inca e o Marcos Mendes que eles mandam muito bem na segunda colocação outra dupla que funciona bem sozinho e funciona junto ou seja é sucesso independente da formação Rolfgang Kramer e Mikael Kisling os dois juntos fizeram o Tikal que já é meu top 10 aí depois fizeram Mestre, Catorze, Barrajara ou seja os caras saíram bagunçando Cusco só jogo bom aí quando decide se separar o Rolfgang Kramer faz El Grande que é meu top 10 também e o Kisling faz a série azul que tá aí bombando que é só sucesso então a concorrência fica maluca tu não sabe se é melhor juntar os dois ou separar os dois porque independente do que acontecer o jogo é só sucesso e nem preciso dizer que eu estou maluco para jogar Paris que é o próximo jogo da dupla então meus queridos se você é uma pessoa que só conhece o azul que é do Mikael Kisling você não conhece os outros jogos da dupla corre atrás do Tikal que tem no Brasil o Torres o México e o Cusco que são os dois juntos que fazem a coisa bombar e agora fica na torcida para alguém trazer a versão de aniversário do El Grande e para terminar essa lista na primeira posição o Vlada quando é que o Vlada me conquistou e tomou a primeira colocação? quando ele lançou o Codenames o código secreto como foi lançado aqui no Brasil aí você vê ele e fala pô mas tu acha Codenames um baita jogo? a questão não é se o Codenames é um baita jogo eu gosto dele eu acho que ele funciona absurdamente em grandes grupos mas ele me provou que o Vlada é super versátil que o cara pode chegar e fazer um Mage Knight um Dungeon Lords um Dungeon Pets e fazer um Codenames ele consegue transitar entre dois universos completamente diferentes mega pesados e mega parigames com uma alta qualidade e isso pra mim é fundamental no designer ele saber navegar sobre isso ele trabalhar com jogos mega punitivos como o Dungeon Lords que é um jogo que eu já terminei com pontuação negativa cara já sai com dor de cabeça dele e fazer o Codenames que é um jogo que eu já joguei com 14 pessoas numa festa pessoal bebendo e se divertindo absurdamente então o Vlada ele se destaca pra mim como o designer que eu mais curto por conseguir navegar nesse fluxo conseguir atender várias camadas do nicho você tem um Tascalar que não é um jogo tão pesado mas é um abstrato de alta qualidade beleza tem um Galaxy Trunker que já é um jogo que pode ser considerado mais family game que é tile placement as pessoas ali em tempo real tem que entender como é que encaixa funcionar então ele consegue navegar em vários espectros em várias camadas no mercado de jogo do tabuleiro e eu acho isso muito importante pra um designer ele saber conversar com todo mundo enquanto o Vital é um cara que ele consegue conversar absurdamente com quem é high-end com a galera que quer aqueles jogos quando eu falo high-end não é que é o topo da cadeia galera mas que são aqueles jogos mais pesados com mais componentes com trocentas regras pra trabalhar pra apertar sacou? é um jogo que pede muito mais dedicação pra ser lançado no mercado do que jogos mais party games mais festivos que você não tem numa produção muito grande ou uma revisão de regras absurda então não me leva a mal se eu não tô querendo botar numa categoria superior quem gosta de jogos pesados não é isso eu quero que você entenda que a produção e a criação de um jogo mais pesado ele exige mais do mercado e de quem tá trabalhando em cima desse jogo então o Vlada ele consegue isso ele consegue entregar o Dendion Lords e o Dendion Pets que são jogos bem puxados que você tem que ficar bem ligado em como vai funcionar como vai trabalhar e ele entrega o Codenames que agora meu irmão virou uma febre tem várias licenças com vários tipos de títulos diferentes vendendo no mercado todo e eu acho isso importante eu acho isso bem maneiro e bota o Vlada aí no topo da cadeia alimentar mas antes de terminar eu quero deixar umas considerações aqui eu só pude escolher 10 mas é óbvio que tem vários outros designers que eu curto como por exemplo o Richard Garfield que fez o Magic que é um dos jogos que mais dominou a minha vida como jogador desde os 15 anos de idade desde lá de 94 que eu já estou de olho no Magic estava lá jogando Magic roubou Rally que eu gosto absurdamente por mais que seja um bobo a série do King of Tokyo King of New York King of Tokyo eu acho bem maneiro bem interessante você jogar aquele Family Game ali despojado com a galera eu não posso esquecer do Drag Miller e do Oster Tag que fizeram o Gaia Project e o Terra Mística que são meu top 1 mas eu não posso botar entre os 10 preferidos porque os caras só fizeram um jogo que eu gosto que é o Terra Mística e o Gaia que é o 2.0 do Terra Mística então por isso que eu não coloquei entre os 10 mas estou aqui fazendo essa menção honrosa tem o Klaus Teuber do Catan o responsável por esse boom dos jogos de tabuleiro moderno o Alan Moon que fez o Tick to Ride o Europa Airlines esses jogos de construção de rota o cara dominou foi ele que deu aula para a galera poder entender como é que funcionava isso e fazer isso ficar bacana no jogo de tabuleiro o Tick to Ride é um grande sucesso então tem que lembrar que ele também é um bom design eu tenho que falar do Uwe Rosenberg senão eu vou apanhar porque não vai falar do Agrícola não vai falar do Caverna quem é você? você não entende nada de jogo de tabuleiro se não falar do Uwe Rosenberg o Jamie Stegmaier que por mais que eu não goste do Cyphe que o Cyphe tenha caído muito no meu conceito nos últimos anos ele fez o Vit Country que é um jogo que eu gosto absurdamente o Euphoria que eu gosto muito também o Shatterstone que tentou dar uma diferenciada nos jogos Legacy ele merece aí ser destacado mas não dá para ficar entre os 10 preferidos meus e um também que é muito importante para o mercado porque produziu muito jogo e uma grande editora é o Corey Conex que fazia os jogos da Fantasy Flight então também não pode deixar de falar dele que ele é um cara importante pela quantidade de jogos que ele lançou com uma baita produção dessa grande editora mas não consegue ficar entre os meus 10 preferidos não mesmo tendo participado do Starlight Imperium bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novo por aqui inscreva-se no canal curte e compartilha para ajudar na divulgação clica no sininho para receber notificação quando o Aftermath colocar vídeo no ar beijo forte abraço ainda fica em casa estão falando que está bem mas está morrendo uma pessoa por minuto não é a maneira de a gente sair de casa ainda fica calmo que daqui a pouco a gente está junto de novo nas lojas até mais